Música Rapaziada, o cara aqui botou o pecado viu Olha, olha galera Depois de duas horas Não é fácil ser Youtube não Fazer conteúdo para vocês E o sol? A bocada é o que? Então o sol do meio-dia É igual aquela música de Masturice com Leite O sol do meio-dia Olha, Pia Pia dele do coentro também olha Olha Vem, será? Para não dizer que é mentira Pia Pia, pega uma assadinha Assadinha Aqui é a pressão galera É assim rapaz É eu e nosso amigo César Mas bota pegada Cuida Segura aí Pronto e preparado? Mostra aí o que a gente já pegou Vai dar um molho Olha esse aqui não galera Tem um outro ali também Que tá guardado ali, tá ali já Dá um molhinho aqui Isso é um assadinho viu Isso aqui é chamado salário né A pescadinha galera Para muitos de vocês não conhecem Isso é um assadinho que eu peguei? Olha Salarinho aí ó A galera tá pro cá botando pegada E a ajuda dela tem denta Tem dentinho cachorro O custo é doido E essa aqui é a pesca Galera Vai incentivando o cu Tá aqui ó Meu parceiro Zé Salles Rafael Gil tá ali na canoa Neco Coentro Agora vocês vão acompanhar uma pescaria topada e aprovada né Rafael Já acompanha essa camisa aí ó Já que ele não quer mostrar a camisa dele Já acompanha essa camisa aí ó É Camisona dourada aí ó Da empresa Vem da empresa aí ó Olha Agora é uma empresa Eu fui amigo Cinti Cesar Agora é uma empresa viu É tudo trabalhando aí ó Olha aí A falha... A falha... A falha... A falha do homem já é diferente que é para o CG O cabeça branco aí já tem que ter uma falta diferente Tem que ser o chefe né Olha aí a bocada aí É desse jeito É bom então ter duas cabeças brancas com o outro também é diferente? O outro também é diferente É o... Tá de Corvina De Corvina De Corvina Onde é galera? É um rapaz aí que desafiou o nosso amigo Cesar Aí nós viemos conhecer lá e veio tirar essa... Essa gogodeira Cês acompanha aí que hoje vai ser um desafio né Desafiar... Já que eu estou com um pescador... Dois pescadores profissionais Aquele lá e esse cara Mas depois que eu pegar a manha Nunca peguei... De linhada não Tem... Quando eu pegar a manha... Acabou Você falou que é nordestino arretado É isso e aquilo outro Sou demais Uma coisa que eu acredito que você não fez Que a molecada... Toda a molecada gostava de fazer da mortal Não vindo nada... Eu dou Você se garantia? Se garantia Eu faço o teste para você aqui agora E é porque eu estou com a perna melhorando ali que estava quebrado Aí eu faço o teste para você aqui agora E eu faço também... Eita desafio! Eu sei da mortal também Eu? Eu sou testado e aprovado Esse aqui não faz não com essa camisa de bola O desafio está lançado agora já vai ser um novo desafio É o que eu faço toda hora Esse está com a camisa de bola aqui não faz não Bora ver quem faz o mortal mais bonito Camisa de bola Da gente que vai estar aqui E faz mais de dez anos eu estou com o meu joelho estourado Galera! Mortal mais bonito, olha! É duro! É duro! É duro! É duro! Tem que ser mortal dando cabalhota para trás Não, cabalhota é o fato não, gente Daí está sendo que é o mortal mais bonito O meu foi Já cai duro, já morre igual A bocada é quente, rapaz! Hoje vai ter um bocado de desafio Vamos, cuida! Agora vou dizer uma coisa Vocês não tem ideia do que está acontecendo aqui não Veja a quantidade de gente Veja a quantidade de gente Cadê o exemplo? Que tem nesse barquinho aqui do meu parceiro de rio de pescador A sorte que tudinho aqui pessoal é nadador profissional Sabe nadar não, Rafael? Tu é mais que nada, Rafael! Tu vai buscar... Tu vai buscar o peixe lá no... No fundo do... No fundo do navio Pia, Cesar Pia! Pia, Cesar Pia! Olha! Já peguei aí o Pia! Oxe! É ligeiro assim! Subiu na foto da água! Peguei! Deixa eu virar aqui a câmera Quando nós chegamos... Quando nós chegar ali tudo Liga para fazer o meu dedo da água É? É! Vocês estão doidos! Fazer efeito de meu amigo Zé Sala Vocês estão doidos, olha! O barco não quer sair de lugar não, Gildo! Agora vai! Agora vai do brincadeira aí agora, rapaziada, viu? Vixe, Mário! Eu estou até com medo! Fica para o mar, nego! Ela vira não! É? Ela vira aqui não! Se a canoa não virar Eu leio lá Eu chego lá É! É! Agora aqui é a aventurista Ele vem aqui andando de catamarã Ele não está aventurando Além do que está andando em uma casa É! Ele tem que ser assim, olha! É! Isso aí eu estou entendendo aqui, viu? A bocada aqui é quente, viu? A bocada aqui é quente! Sim! Veja a quantidade de gente que tem aqui nessa canoinha Ela está reclamando banho, olha! Opa! Vixe, Mário! Vocês ficam para o Madinho, gente! Acelera, menino! Não, Gil! Devagar, Gil! Devagar, Gil! Devagar, Gil! Não, Gil! Devagar, Gil! Entra não, pô! É? Entra não! É devagar, vai devagar! Devagarzinho, que eu não sei nadar, não! Devagarzinho, que eu não sei nadar, não! Aí, adeus, sítio César, viu? Se cair aqui! Acompanha aí, galera! Vai começar a pescar aí! Eu não peguei a mão! 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 Fale na voz aí, ó! Ó, galera! Vocês não tem ideia aqui da quantidade de água que tem esse açude, não! É muita água, viu? É um mar d'água, meu amigo! Ai, doido! Quantos quilômetros, 10 mil de açude, hein? Ele cheio é 40 quilômetros! Mas agora só está na metade! Mas mesmo assim, 20 quilômetros de açude! O que é que vocês acham aí? Deixa aí nos comentários! Dá para criar uns, dois pirarucu aí? Aqui dá para criar quantos pirarucu? Vou falar a verdade! Tem pirarucu aqui? Tenho! Saiba não! Eu vou comprar... Uns 20 pirarucu, vou soltar aqui dentro! É bom! Estou falando que soltaram, mas ninguém viu ainda não! Mas é difícil de pegar ele, viu, né, pastor? Você viu como é a dificuldade? Mas, Gil, tem uma promessa minha! Vou trazer 20 pirarucu, vou soltar aqui dentro! Eu agradeço! Vou trazer e vou fazer o vídeo com vocês soltando! Quanto mais peste, 3 açude, vai fazer o vídeo! Viu? Nós estamos juntos para fazer o vídeo soltando os pirarucu aqui! Vocês vão aguardar o próximo vídeo aqui soltando os pirarucu aqui! E esse aí estamos juntos para pegar também! Eu estou aí para pegar! Rafael está por aqui! Agora a quantidade de gente que tem aqui nessa canoinha... Eu vou até cantar! Se a canoa não virar, olê, olê, olá! Eu chego lá! Eu chego lá! E o pirão vai ser ali, Raul! Aquelas pedras ali, é? Aquelas pedras! Aí que fica o nome daquele lugar! Rodoviária! Ó, galera! A rodoviária daqui de dentro do assunto para quem não sabe é daquele jeito ali, viu! Senhor José Salão, eu quero mandar um abraço aí! Meu amigo Baia da Bela Vista! Que ele assiste todos os dois vídeos, Cesar! Ô, Baia, meu amigo! Baia, meu amigo! Muito obrigado por assistir nossos vídeos, viu! Um abraço aí de coração do amigo Cidio Cesar! Ele trabalha na limpeza da rua! Isso! Ele não pega num vídeo seu! Um abraço, meu amigo Baia! Fica com Deus, meu irmão! É aquele seguidor fiel mesmo! Que já fica ali esperando! Antes de você postar o vídeo, ele já está lá esperando! Ô José Salão, isso é que dá força ao nosso canal! É seguidor assim! É seguidor fiel! Entendeu? Que não importa o conteúdo! Importa saber que a gente procura o melhor! É! A gente procura o melhor conteúdo! Nem sempre agrada, né! Mas a gente está procurando! Tá comendo o que, Rafael? Tá comendo camarão cru! Tá comendo camarão cru! Não é bom demais! Comendo camarão cru, Rafael! Tá doido! Comendo camarão cruzado! Pede o camarão cruzado! A gente está na voz! Ha! Ha! Tem para mostrar que o cabo escapa no motor! É! Pois é isso aí galera! Acompanha aí! É muito grande aqui! Olha! Tem mais pescador aí! Acompanha aí o canal Sint e o Cesaro! É! É o Egito pescador! Ha! Rafael é o filho da roça! A gente começa a brigar! Ha! Ha! Cuida menino! Rapaziada! O cara já que botou o pecado viu! Olha! Olha galera! Depois de duas horas! Não é fácil ser Youtube não! Não é fácil fazer conteúdo para vocês! E o sol? A bocada é o que? Então o sol do meio dia! É igual aquela música de masturice com leite! O sol do meio dia! Olha! Pio! Pio dele do coentro também! Olha! Vem! Para não dizer que é mentira! Pio! 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 Pega uma assadinha! Uma assadinha! Aqui é a pressão galera! É assim rapaz! É eu e nosso amigo César! Nós bota pegada! Cuida! Segura aí! Pronto e preparado! Mostra aí aí! O cara já pegou! Olha esse aqui não galera! Tem um outro ali também! Que está guardado ali! Está ali já! Dá um molhinho aqui! Isso é um assadinho viu! Isso aqui é chamado salário né! A pescadinha galera! Para muitos de vocês que não conhecem! Olha! Salarinha aí ó! A galera está para o carro botando pegada! E ainda ela tem denta! Tem dentinho cachorro! Isso aqui é duro! Parece uma piranhazinha! Se ela enganchar no dedo do cara o cara não é coisa não! Olha! Mas está vendo que ela tem um gancho! Tem ela coisa mas não! Ah não é coisa não né! Não é coisa não! Pescador Red God! Agora abriu os caminhos meu filho! Agora... Agora vamos embora! Cuida! Tem 6 pessoas aqui por testemunha! Todos eles pegaram primeiro o peixe do que eu! Aí peguei aqui! Eu peguei um camarão! E botei em uma zoa e disse assim! Gildo! Esse aqui foi o que Jesus mandou para mim! É mentira minha Gildo! Foi verdade! Aí foi o que veio o peixinho! Né! Para vocês verem! Quem tem fé em Deus! Consegue as coisas viu! É verdade! Olha aí! O Rojão desses caras aí! Só eu que não consigo pegar nada meu Deus! Vou fazer uma oração aqui! Você é pescador compadre? Eu? Sim! Sou mais não compadre! Mas eu vi um vídeo teu! É! Tu pescando! Não! Aquilo ali é o cara! Tu pegasse até o pirarucu! Não! Quem pegou foi César! Aquele pirarucu não foi tu que pegou não! Foi César! Foi César! Foi! E tu pegasse e botasse lá no vídeo dizendo que foi tu! Ah rapaz! Os cabas já estão acostumados! Eu vi isso! Eu passei uma hora assistindo aquele vídeo! Eu assisti na TV! Olha aí! Tá vendo a bocada? Olha! Vendo se sai alguma coisa por aí também na linhada! Cuida! Estamos pro cá! Pronto e preparado! Passeado aí! César agora não balança! Não! Sem balançar que eu estou com medo de cair! Galera! A gente já fez! Já está o molho! Já está garantido aí! Graças a Deus! Só aí! Mas tem mais além! Tem mais! Isso aí é o molhinho e o frito! Né Rafael? É verdade! Isso aí vai dar para arrumar! Dá demais! Agora galera! Aqui ó! Não dá porque tem um camundiça aqui! Sabe aí! Aí ele come demais! Aqui era a isca! Ó! É camarão vivo a isca! É melhor! Fazer com medo com minha amiga Maria José! Agora a gente já terminou de pegar! E a gente vai jogar esse camarão aqui! Ainda está vivo! Está vivo! E aí Gildo? Camarão está vivo aí! Ele vai sobreviver! Né Gildo? O peixe não dá tempo para ele sobreviver não! Tu acha Gildo? É o peixe comer ele! Está esperando já aí embaixo! É mas! Está saivando o peixe! Está saivando! Aí o dia que vier ele já está tão... Está tão gordo! Estão no jeito! É! Não! Também não dá falta não! É porque o peixe... Não! Cuide! Agora a gente vai fazer aquele frito! E aquele peixe de coco! Está aqui! Os elementos tudo para fazer o peixe de coco! Elemento X! É! Entendi agora! Cuide rapaziada! Chama na bota rapaziada! Peixe de coco! Naquele modelo! Naquele sistema! Quem vai sobreviver hoje! Olha galera! Chegamos aqui no acampamento improvisado! Né Rafael! Improvisado! Aqui está meu parceiro Gil! Está aí! Já fez a limpeza dos peixes? Já! Mostra aí Gil! Já preparei eles bem aí! Bom não Mel! Pegar sal! Tirar do fato! Só passar o salzinho! E para o frito! Meu parceiro Rafael está fazendo fogo ali! Botando gai! Botando gai! Já tem uma peça tratada! Salvada! É! Salgadinha! Já está aí! Esse aí vai ser frito ou no coco? Vai ser frito daqui! Frito né? Ó! O nego está por aí! Catando a lenha! E aí! Vamos fazer o fogo né? E Zé Salo! Vai fazer o que? Eu vou ficar só na espera! Para quando tiver pronto eu passar para dentro! Mas aí rapaz! Quer que você deixe aí nos comentários! Ô meu amigo Cesar! Eu já trabalhei demais Cesar! Foi! Tu sabia que eu... Eu acredito que dessa turma aqui! O mais cansado que está! É! Eu e meu amigo Júlio Pescador! Que nós trabalhamos no... E esse caba aqui ó! Trabalha no pesado mesmo! Para valer! Nego do quinto trabalha no pesado! Mas só tem diferença na partilha! E é? Mas eu também peguei muito pesado! Ele trabalha para ele mesmo! Aí é diferente! Eu roguei muito o toco de chibaca! Oi! Oi! É! Eu roguei muito o toco de chibaca! Trabalhando com força! Roçando no mato! Tudo! Fazendo seca! Tudo! Isso aí eu já fiz já! E só disser a vocês que eu trabalhei nisso também já! Poxa! Aqui na região que eu não moro aqui! Onde tem essas capoeiras! Por aqui! Foi tudo eu que arranquei o toco! É mentira! Nesse tempo não existia o trator! Danado Zé! Sério mesmo! Não Zé! Eu lembro! Porque o pessoal disse! Vamos colocar esse pessoal para arrancar toco na chibaca! Porque não nasce de novo! Quando passa o trator! O trator deixa aqueles tocos! Aí sai a cara soca! Aí na chibaca a pessoa arranca bem direitinho! Não sai de hominho! É difícil sair! Aí eles queriam botar a gente para lascar através da chibaca! Era mesmo! A gente arrancou tudo! Mas hoje os estradores a gente não deixa mais que isso! Quando ele está falando nós vamos acreditar! Mas estão vendo! É vento! Viu! É vento! Olha! Eu vou tentar... Agora um negócio que eu não acredito! Foi porque ele falou que arrancou os tocos da região de Boqueirão todinho! Aí isso aí é mentira! Aí é demais também! Aí se eu fosse você! Eu já apagava esse vídeo! Porque no caso! Vai ter uns que vai denunciar! Tá passando informação falsa é nego para a rede social? Bicho tá cara de rapariga! Não! Tem que falar a verdade! Informação falsa não! Tô certo meu amigo César! Tá certo! Tá certo! Não pode ter... Não pode ter fake né? Não tem mentira não! Qualquer mentira! Não! Não vou dizer que eu roquei tudo! Vamos dizer tudo não! Você falou tudo aí! Oitenta por cento! É! Uns oitenta por cento! Tá vendo? Oitenta por cento! Oitenta por cento! Eita! Mas será que aqui já tem água para cozinhar o peixe? Será que tem? Eu já tô olhando para ela ali embaixo! Você só disse que na cadeira faz água? Acho que já faz água para cozinhar o peixe! Cuide! Acompanha aí! Daqui a pouco vocês vêem aí os fritos! Pessoal! Como é que tá ficando aqui o mar de rosa né Rafael? Com colorau dentro! Com colorau dentro! Vocês não estão entendendo! Mostra aí o peixe Rafael! Vou mostrar aqui porque ele tá quente! Olha galera! Isso é a famosa o que? Isso é a famosa pescadinha! De água doce! Conhecida também como cruvina! Salarinho! Tem vários nomes né Gil? Tem uma curiosidade sobre esse peixe! Cesar! Esse peixe chega a 15 quilos aqui no açude Guqueirão! E ele leva 30 anos para chegar a esse peixe! Olha aí! Mas eu tô vendo que ele não tá chegando nem a 3 meses! Pra chegar a idade adulta de 15 quilos ele leva 30 anos! Vocês acompanhem aí galera! Daqui a pouco vocês vão ver aí como é que vai ficar esse peixe de coco! É no coco viu! Cadê o coco? Olha ali! Olha o coco! Olha! Aqui é peixe no coco hoje viu! E também vai ter o fritozinho né Rafael! Vamos ajeitar agora né! Enquanto sai o frito do coco ali! Vamos ajeitar aqui! É! Vamos ajeitar logo o frito! Pra nós já começar a fazer uma misturada aqui! Olha! Isso aqui foi o que a gente pegou hoje! Mas já tinha garantido aqui do meu amigo Gil do Pescador! E vai ser bom demais! Acompanha aí galera! Eita! Vocês não estão entendendo! Pode ter vida melhor! E mais barata! E mais barata! Eu quero essa aqui mesmo viu! Tem aparelha não viu! O que? Ou não! O que é? Chegou para dar o retorno! Mas já estou olhando nada! Olha a expectativa aí! Tudo esperando! É um trabalhando! E seis! para comer daqui a pouco está pronto e o outro está por ali aí a gente está esperando só dar uma secada na água dar uma secada na água, né quando der uma fervura aí bota o leite de coco, né xau para o louro agora o fogo está sofre cuida galera, todo mundo já comeu eu também já comei e agora eu vou mostrar a vocês bom não mel mel olha tem aqui um guara olha olha direitinho essa é a corvina de água doce, também conhecida como pescadinha salarinha salarinha salarinha, agora me explica os nomes por que salarinha o pescador aqui batizaram ela com salarinha por causa do salário do governo que é pequenininho deve estar no nome salarinha bebendo também, né ela toma um ferro para beber, né só que dá muito para comer a parte de salarinha quando ela estava dando aqui uma delícia uma delícia, muito boa mesmo olha, senta o cheiro escuta o cheiro escuta o cheiro daí escuta o cheiro ou senta o cheiro? escuta o cheiro que não vai dar para sentir mesmo agora tem uma coisa, viu nem cachorro fome tá bom Gerardo por que Judo, nem cachorro fome? você não sabe, a gente não dá sobra não aí, escuta o cheiro desse cozinheiro aí, olha agora a bicha é saborosa, não? boa o governo galera, é aqui no natural assim, olha acampamento improvisado esse jeito aqui é show de bola, olha dentro da dentro das pedras no mato isso é bom demais, viu bom é ouvir, Rafael Rafael, é bom que o gás não acaba, não é, Rafael? não bom é ouvir aqui não acaba o gás, não, né é acabando, mas a gente mexe aqui mesmo eu não posso nem falar, galera vou deixar no cerrado falar por que estou aqui entalado não é correndo não é bom não aqui é tudo improvisado tudo improvisado no improviso tudo é bom nada combinado da série não é nada estou errado não, Rafael porque você planeja um negócio cinco anos que não vai fazer e vai dar errado eu sou daquele tipo de cara que gosta de fazer um negócio de furo gosta de mim, eu quero dar a cara mas o carro nem tudo é doido é isso aí, galera daqui a pouco a gente vai estar ali para aquele, viu porque isso aqui foi o começo ainda tem isso aqui esperando ali é, aí isso aqui vai ser no coco olha, daqui a pouco a gente volta entendeu aqui, agora, galera está pronto esse daqui aí e ali é o peixinho de coco agora a gente botou o coco a gente deu uma fervida aí tirou aí vai dar outra fervida agora com o coco não é, Júlio? olha como está ficando aí show de bola agora a gente vai fazer um arrozinho é, Júlio? aproveita esse fogo ali, Júlio fazer um arroz não tem o que fazer arroz não, Júlio fazer um pirão é, tem aqui você não vai fazer um pirão aí? é vai dar, calma você acalma vamos fazer um arrozinho olha galera quem está fazendo um pirão meu parceiro Rafael aqui está ensinando como é que foi um pirão aqui é tudo improvisado olha agora aqui é uma coisa galera não, não mel vamos ir montando aqui galera, vocês acompanham aí esse finalzinho de vídeo aí que vocês vão ter muita surpresa aqui nesse acampamento improvisado viu, vocês vocês vão se surpreender com nós, né Rafael? ah, não olha tem que ter coragem se não tiver o bofo escorna é vivendo e aprendendo olha, aqui é o pirão vai precisar de mais farinha, Rafael? não eita, pirão vocês não estão entendendo minha gente é o que chamam o engorda peru é, agora eu vou dizer a vocês galera não faça isso na casa de vocês não porque se vocês pegam a infecção aí vocês vão dizer que vem para o canal da gente aqui viu minha mãe fazia assim para engordar os perus não tem como pegar infecção aqui não está no fogo meu filho não, mas o intestino que é fraco de muita gente na capital que só com pão aí quando bate uma coisa forte assim dentro da logo aquele suador aquela tremer de cadeia eita, a doença da barriga mas não, aí eu comei que era forte para ele tá entendendo? ah, então agora agora eu entendi ele tem o cabuai aí do cabuai que ele fala mesmo esses cabinhos aí com medo de de biscoito e bebedor de gatorade não aguenta um negócio desse não vocês não estão entendendo não não tomara não tomara e o tempero é a fome olha aí o prato vai ser esse vocês aguardem aí que aqui esse prato aqui já é o meu viu é é o dezessalo esse é o dezessalo mas pode ser o meu também cuia mas só que está bom nem cachorro come não sobe né não, não vai sobar ali a panela cuia vamos por cá dessa correntinha aqui agora tem uma correntinha não está quente não vamos fazer a misturada rapaziada aí ó coxa vamos ver a bocada aqui ó agora aqui é tudo improvisado é mesmo que cola esse prato aqui vocês estão preparando é o meu né é pronto o chefe é assim é misturado é aqui a galera vai lá é aqui é aí se chama o verdadeiro baião de doido aqui você vai ver o baião de doido de noite e esse pratinha é para quem Rafael? esse pratinha aqui tem duas pessoas que estão disputando ele César e ezessalo ezessalo na rua e está disputando ele aí ó esse povinho acostumado a comer miolho tem uma coisa uma dessa não vai não bata a biela ligeira agora aí vou dizer a coisa o cara comeu um prato desse é algo não é escandaloso né aí ó e meu amigo aí também? agora também tem uma coisa esse homem aqui está dizendo Rafael eu vou passar essa bacia de comida para dentro aí eu vou mostrar para vocês vocês vão ficar sem comer mas depois que eu comer vocês não vêm com essa arezinha para o meu lado não olha aí galera é eu posso só mesmo experimentar para o gosto? experimentem porque só é o que você vai fazer mesmo só experimentar você só vai ter o direito de fazer e experimentar e quem vai comer sou eu a Boitilin vai fazer essa mesma coisa essa mesma pergunta para aquele que que nossos amigos o pescador mandou você fazer aquele ele dizendo que arrancava mais batata é é como é o nome dele? é só tem que limpar do cana cuja a gente retorna quando a galera estiver bagunçando aí cuja vou filmar aqui agora para eu experimentar aí A rocha desceu o veredito Só o vento que está demais Meu parceiro Zé Sala Ele comeu de uma vez, mas eu não aguento não Não cabreiro não Diga a verdade Eu vou tentar botar o peixe agora em cima Para ficar no ponto Bota o peixe Está bom, o pirão está bom Está ruim não Agora o peixe de coco está ali esperando O pirão está bom, agora o peixe está ali E aí? Está bom Quem é que vai começar experimentando? Agora nesse acampamento improvisado a bocada aqui é quieta Vocês não estão entendendo, a bocada é quieta Não entra sem instrução não Ele morre Bata a biela ligeiro Deixa eu ver se o cartinho está Tem uma coisa boa, passa seda aqui no acampamento Só não tem água em boquerão Só faltou um pouquinho a mais de sal Só tem um testado para dizer o nome do sal Está bom Está bom Vou botar um peixinho aqui Um peixe cozinhou que esbagaçou Chega meu amigo Zé Salo Aqui é assim viu Quando tu está funcionando comendo Mel Aqui é todo junto e misturado num prato só viu Tem um peixe para cá Senta o cheiro aí galera Cuida Vou botar um caldinho aqui Aqui é assim viu Olha Aqui é assim que pontinho Vamos comer uma pescadinha, estão servidos Aqui meu amigo, a bocada aqui é quente E bem quente né Olha Aqui é assim viu Chama Estou servido daí comer uma pescadinha Estou servido aí comer uma pescadinha Estou servido aí comendo o cheiro da pescada aí Para você ver Aqui a bocada é quente não Ou é de uma pia É duro bom não mel hum galera depois de uma boa refeição dessa que a gente fez aqui o cozinheiro aqui Rafael e com meus minhas dicas também né que outro peixe não sabia daquele jeito é nós todos ajudemos é nós todos agradecer pessoal a todos vocês aí que acompanham nosso canal agradecer a papai do céu vocês não tem ideia de como é bom passar um dia aqui junto com os amigos pescando, se divertindo fazendo um pirão um peixinho assado aqui no óleo fazendo um peixe de coco não tem nem palavra nesse momento para dizer como é bom acho que muita gente aí já sabe né Rafael como é mandar um abraço aí para os parceiros lá Valdir Barbosa, Valmir, Wagner eles vieram para aqui essa semana para todo nosso parceiro do Youtube né quer falar alguma coisa? eu só quero dizer que você vai arrumar uma camisinha de bola dessa aqui você fazendo essas pescarias assim ó aqui está pensando que essas camisinhas d'água aqui ó você vai arrumar uma de bola dessa aqui isso aqui é pirão com peixe e quero agradecer a Deus né por mais uma oportunidade também né que é o mais importante é que o cabra estar com saúde brincando com os amigos conhecendo várias pessoas novas né graças a Deus tudo gente boa né o cabra não tem nem palavra porque é só gratidão né tudo que vem chegando para a vida da gente o cabra tem que agradecer a Deus tanto de boa como de vinho porque a gente tem que ser grato tudo pouco que chega na nossa mesa ou na nossa mão nós temos que ser grato que hoje a venha pode estar pouco mas amanhã pode estar muito né que não tem aquela palavra que pouco com Deus é muito né e muito sem Deus é nada e nós estamos aí juntos e misturados galera quem não for inscrito ainda no canal que está assistindo esse vídeo se inscreva dê essa moralzinha porque toda receita do meu canal é para fazer ação social olha aqui ó certo é ajudando uma cesta básica ajuda de uma casa como eu faço vídeo com o meu parceiro Neném faço vídeo com o Clebson sem mandar um abraço para o meu amigo Clebson lá de Serra Talhada o canal dele é Reforma e aqui né e quem não for inscrito aí no canal dos parceiros aqui Gil do Pescador Rafael Filho da Rocha do Pescado olha o chão no dedo né Zé Salao na voz Zé Salao na voz Zé Salao na voz Sint Cesaro e também tem o parceiro aqui negro do coentro é isso aí galera e está na filmagem aí um rapaz que está entrando nas plataformas aí como é o nome do seu? um matuto nordestino e qual plataforma é? kawaii em breve no youtube também em breve né tá certo? alguém quer falar mais alguma coisa? só agradecer a Deus e mais uma vez né agradecer a papai de céu então é isso aí primeiramente a Deus e a todos é desse jeito eu quero agradecer a Deus e agradecer a você por ter me dado essa camisa aqui que eu gostei de verdade você está doido eu já ia mandar fazer uma camisa dessa para mim mas já que o amigo me deu essa camisa aí então obrigado de verdade e é isso aí isso aí quer falar mais alguma coisa para o negro? só quero agradecer a Deus galera e a todos que estão aqui reunidos e vamos fazer mais coisas é mais outras conteúdo desses aqui tem que fazer mais é se Deus quiser é isso aí pessoal fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos se Deus quiser tchau pessoal tchau rapaziada tchau pessoal